Olá, educandos da IAJA, Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Beto. E eu sou a professora Isabel. E nós estamos aqui para fazer um comunicado muito importante para todos vocês. E tem a ver com a nova programação do Conexão Escola TV. É isso mesmo, Isabel. Nossa programação mudou. Agora, toda segunda-feira, teremos videoaulas para a primeira e segunda série do primeiro segmento. E toda terça-feira, teremos videoaulas para a terceira e quarta série do primeiro segmento. Sempre nesse mesmo horário. Isso mesmo. E já as quartas-feiras, teremos videoaulas para a quinta e sexta série do segundo segmento. E as quintas-feiras, aulas para a sétima e oitava série do segundo segmento. Também nesse mesmo horário. Às sextas-feiras, teremos aulas de educação física, arte e revisão de português e matemática. Para as turmas de segundo segmento. De acordo com o horário pré-estabelecido. É isso mesmo, professora Isabel. E para o educando acessar o horário, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí, na sua tela. Ou digitar o código que aparece no navegador do seu celular. Isso mesmo. E os horários também estarão disponíveis nas instituições educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia. E no portal da SME, que você já sabe qual é, né gente? É sme.goiania.go.gov.br. Ó, nós nos despedimos de vocês, chamando a equipe de professores da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Bom, com vocês, os nossos professores, que estarão aqui de segunda a sexta-feira, hein? Não percam! Olá, eu sou a professora Ariane. Trabalho no CEMEI Consuelo Nasser. Estarei aqui no Conexão Escola TV, trabalhando educação matemática e demais componentes curriculares na primeira e segunda série da Eaja. Olá, olá! Olá, eu sou a professora Alda Martins, da Escola Municipal Padre Pelágio. Estou aqui com você no canal Conexão Escola TV, com videoaulas de matemática. Isso para a terceira e quarta séries da Eaja. Te espero! Fica comigo! Não perca uma aula! Olá, sou a professora Anísio. Trabalho na Escola Municipal Alonso e também leciono na Escola Municipal Agripina. Estarei com vocês aqui no Conexão Escola TV, com as aulas de História da Eaja, de quinta a oitava série. Aguardo todos vocês! Olá! Tudo bem com vocês? Meu nome é professor Luciano e eu sou da Escola Maria Clara Machado. E eu estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV, ministrando aulas do componente curricular Educação Física, para turmas de quinta a oitava série da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos. Vamos nessa? Olá! Eu sou a professora Ariane e estou aqui hoje para trabalhar com vocês nos componentes curriculares Matemática e Ciências na Eaja. Na aula de hoje, nós vamos compreender um pouco como os números estão por toda parte. Os números fazem parte do nosso cotidiano. Quando nós passamos na rua, vemos um número numa placa, avistamos um ônibus, tem um número de identificação para tomar o ônibus. Nós precisamos dos números para montar uma senha no banco. Os números estão marcando a medida da nossa altura, do nosso peso, da nossa idade e de muitos outros contextos que nos rodeiam. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar os números e reconhecê-los no contexto de uma fatura. A fatura que nós vamos apresentar, você pode conferir, você pode conferir aí na sua tela, é uma fatura da Enel. Nessa fatura, estão muitos números, muitos gráficos, muitas situações numéricas que às vezes nós não compreendemos. Hoje, vamos olhar com cuidado para essa fatura, para que a gente possa então entender melhor como se calcula e o que está dito nessa fatura que nós recebemos todos os meses na nossa casa. Inicialmente, você pode observar aí nessa imagem, que você vai ver o número da instalação. Esse número aqui, nessa imagem, está com uma tarja para poder proteger a identificação do proprietário dessa fatura. Porém, você vai ver o número do cliente, alguns algarismos aí, se você tiver uma fatura na sua casa, pode pegar e conferir e você verá então aí os números da unidade consumidora. Abaixo, virá o seu nome, se você é o proprietário ou titular da conta de luz da sua casa. A frente, virá CPF ou CNPJ. Normalmente, para nós que somos pessoas físicas, inclusive CPF significa cadastro de pessoa física. Ele é composto por 11 algarismos. Esses algarismos te identificam junto a documentos, a órgãos públicos. Então, esse número é muito importante para a nossa identificação. Abaixo desse número, nós temos o endereço. Nesse endereço, você terá informações como nome da rua, quadra, lote. Se a sua casa for de número, numerada, ela não terá quadra e lote. Se ela é organizada com quadra e lote, provavelmente vai aparecer um S barra N, que significa sem número. Mas ela está identificada pelos números de quadra e lote, certo? Virá também o bairro. Nessa identificação do endereço, você também vai poder conferir a cidade. E alguns centímetros acima, você verá o CEP, que é também um número que identifica a sua cidade. Bem, aí embaixo nós veremos uma data de vencimento. As datas também são formas de medir. E aí, eu quero que você perceba, nessa data de vencimento, nós veremos 10 de 1 de 2021. Nessa data, nós temos a marca de um dia, de meses e de um ano. Para que você entenda melhor como é que nós definimos dia, mês e de anos, nós vamos entrar no componente curricular de ciências para entender melhor como um dia, um mês e os anos acontecem. Na próxima imagem que vai aparecer aí na sua tela, nós temos a ilustração de um movimento de rotação. O que é um movimento de rotação? Esse movimento é um movimento que o nosso planeta Terra dá uma volta, um giro em torno de si mesmo. Esse giro leva 24 horas para se completar. Então, ele promove o dia. O segundo movimento, também importante, que vai aparecer uma imagem aí na sua tela também, é o movimento de translação. Nesse movimento, o nosso planeta, a Terra, vai girar em torno do Sol. E esses dois movimentos são muito importantes. E eles trazem consequências também muito importantes, que você vai poder conferir agora, numa animação aí na sua TV. Nós veremos um vídeo que vai demonstrar para você a dinâmica desses movimentos da Terra. Então, veja aí como acontece. Quando a Terra está rodando, girando em torno do seu próprio eixo, nós dizemos então que ela está nesse movimento de rotação, que vai levar 24 horas e a maior consequência dela é a geração dos dias. E nós veremos também o movimento de translação, esse em que a Terra está dando um giro em volta do Sol, que geram os meses, geram as estações do ano e geram também os 365 dias que nós passamos no decorrer de um ano. Certo? Então, nós vimos aí que as grandes consequências desses movimentos é que, em rotação, nós vemos que nós teremos dias, nós teremos dias, nós teremos dias e noite, de um lado a Terra está virada para o Sol, nesse lado é dia, consequentemente o outro lado estará em noite. Se não houvesse esse movimento, de um lado da Terra seria sempre muito quente, do outro lado seria sempre muito frio. Então, esse movimento é extremamente importante para a dinâmica dos seres viventes na Terra. Assim também nós veremos as estações do ano, nós veremos os anos se completando e sendo contados por meio do movimento de translação. Você vai poder conferir também um calendário. Aí na sua tela está aparecendo um calendário que é uma forma de medir o tempo. Esse movimento que acontece na Terra, ele é medido pelo calendário. Nele, você encontra as definições de dias, meses e ano. Por exemplo, naquela fatura, aquele talão que nós costumamos falar de energia, você viu que o mês era o mês 01, então era o mês de janeiro o vencimento. E o dia era o dia 10, então o dia 10 de janeiro pode ser encontrado nesse calendário, certo? Voltando para essa fatura, você verá que essa pessoa proprietária deste talão, que nós vamos chamá-la de Joana, fictício esse nome, só para você entender. Esse nome é de uma pessoa que mora na casa na quadra 33. Nós vamos identificar esse número na reta numérica. Aí na sua tela agora está aparecendo um número, os números, aliás, está aparecendo 10 algarismos, que são os algarismos que nos ajudam a formar infinitas possibilidades de números. Mas voltando lá para a nossa reta numérica, a Joana mora na casa 33. Nós vamos identificar a casa da Joana, aí na sua tela você vai ver, encontre o número 33, aí você vai olhar que tem uma reta sequencial com esses números, em que os menores estão à esquerda e os maiores à direita. O antecessor é o que fica menor antes do 33, você vai conferir aí, é o número 32. E o sucessor da casa da Joana é o 34, que está logo após, à frente do número 33. Se a Joana quiser ir até a casa do lote 35, ela terá que caminhar dois lotes à frente. Chegando então aí, a esse último número na nossa reta numérica exposta, o número 35. Na aula de hoje então, nós vimos como os números estão presentes no nosso cotidiano, como os algarismos nos dão infinitas possibilidades, e como a reta numérica está organizada em uma sequência nele, nela nós encontramos antecessor e sucessor. Então nós ficamos nesta aula por aqui, um grande abraço e até a próxima. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira e oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia